Shinji e Aizen, olha isso mano! Fala galera, Ziegfeld aqui é claro na área com o Bleach Mobile 3D E eu não podia deixar de vir não galera, eu pensei, pensei e é isso aí mano Tô de volta pra dar uma super dica e claro, Summonar em Shinji Hiraku Galera, eu caí na dúvida e fiquei pensando na real que eu vou fazer esse vídeo por dois detalhes O primeiro é que eu quero ter um ótimo suporte para o meu Ukiura E pra ter um bom suporte pra ele galera, uma das coisas interessantes E um dos melhores personagens do jogo também é melhor como suporte Então o Shinji vai me dar também o Aizen e eu também posso usar o Shinji Sem contar que eu quero maximizar o meu Ukiura, como vocês sabem Então nas ligações dele galera, o que eu posso usar dentro dele é o próprio Ishigodangai dando muito ataque Então no lugar do Dangai eu coloco o Shinji, coloco o Dangai dentro do meu Ukiura e Babajin Babadan galera Ainda até poderia colocar o Aizen, mas eu vou ficar com essa build aqui na real Então, na verdade não né, o Aizen não, eu vou tirar só, sei lá, o Ishigozinho dando armadura aqui E botar o Ishigo esse daqui Então é uma forma de eu conseguir aumentar bastante o meu poder dentro do jogo né Ficar mais forte pro PVP e tudo mais E ainda o Shinji, ele vai ser o meu auxiliar que, putz, vai fazer muita diferença na hora da batalha galera Então achei bem interessante o Shinji, então por isso que hoje nós vamos aqui na recruta infinita de Shinji E ao mesmo tempo nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer essa troca pra pegar um Aizen grátis né galera Basicamente de graça, então hoje a gente pega o Shinji e ainda pega o Aizen com o mesmo suma, fechou? Então vamos lá galera, vamos soltar todas as recrutas que eu tenho aqui de hoje Pra fazer o que tem que fazer, eu tenho aqui quase 90 tickets, 90 não né Então quase 100 tickets aí dourados Então vai dar muito cara, eu não vou gastar quase nada pra pegar esse Shinji aí E vai ser legal né galera Vamos lá, vamos começar já os 10x aqui pra arregaçar o nosso Shinjão Ó, peguei ali, ah pode pular porque eu já peguei uma carta do Mayuri Olha aí, carta do Mayuri, vamos recrutar até acabar os meus, os meus, opa Veio coisa do Shinji ali também, os meus tickets dourados né Veio um Ishiguzinho, outro Ishiguzinho O Ishiguzinho SR é até bom vir, porque pode ser que eu ainda continue usando ele Porque eu ainda vou precisar de um quarto espaço lá Então né, beleza Ó, já fiz 20x, só veio um fragmento do Shinji mano Tem que vir fragmento, tem que vir, senão não dá pra fazer a brincadeira Vamos lá, ave maria galera, não tá vindo fragmento do Shinji não mano Tá lá, veio outro Veio outro fragmentinho do Shinji, olha aqui Comentaram que daria pra pegar o Shinji nesse gacha Tipo, só sumonando, tá ligado Alguém deixou isso no comentário e eu falei Será que dá mesmo pra pegar o Shinji, tipo, sumonando aqui galera Com sorte você pegaria o Shinji Ó, vamos soltar aqui mais um Olha, veio do White Ishiguzinho, o White Ishiguzinho também é um personagem difícil né De conseguir Nesse agora, vamos soltar de um em um Pra gente pegar ali meu garantido né Vamos ver quem que vai vir no garantido Recruta mais um Nossa, outro Ishin mano É, outro Ishin, fazer o que? Beleza Estão garantido agora só com 500 mano Vamos lá galera, 10x até estralar Vamos que eu quero Vamos não, o que é não? Olha, veio outro do Shinji ali Eu acho que eu tô com o que? 3 fragmentos do Shinji? Não, 8 Tenho 8 já É, não, não, até aqui não tá tão ruim não Que agora eu vou ficar com 13 É, não sei, vamos lá né Mais um Tem que pegar o 50, senão eu tô ferrado Outro do Shinji, muito bom Vamos lá Ah meu Deus Podia vir tudo de Ishigo aqui mano Vamos lá galera Já passamos ó Estamos indo pro 80 Sai fora Raineko que eu vi ali Olha galera, veio outro Outra carta de evolução do Towson Cara, isso vai me dar um poder legal também Beleza, vamos jogar outro aqui mano Nossa galera Isso aqui é um negócio complicado Nenhum fragmento do Shinji mano Ah meu Deus do céu Chega a dar medo já Beleza Temos mais 10 aqui Totalizando 24 por enquanto Beleza Agora é o momento da gente começar a comprar né Então vamos lá gastar Eu tenho 16k de crystal aí galera Então Sem choro Vamos gastar 840 aqui pra fazer um 10x E só personagem SR Nossa, veio 3 fragmentos ali Da Onohana Nossa, olha o tempo de Kaku que veio 3 fragmentos da Onohana Podia ser do Shinji né mano Ou sei lá né Sei lá galera Bom, vamos lá É 100 Por enquanto chegamos no 100 mil E 1600 e alguma coisa Veio 2 do Shinji Tá bom 2 do Shinji ali Mais um do White O White a gente gosta também Beleza Agora vamos pro 120 Aqui ó Brawl Gastando mais 1 e pouco Já gastei 3k e pouco de De crystal aí né Mano Caraca galera O negócio tá tenso aqui hoje hein Vamos ver Mais 10 Totalizando 36 36 36 mano Até o 160 Galera A gente pega só mais 10 Vai faltar 4 Então tem que vir pelo menos 4 ainda Até o 160 124 Vamos lá Comprando mais aqui Fiquei com 10k agora Gastei 6k já? Caramba Olha aí Veio mais 2 Beleza Ah não Vai vir agora Olha Peguei o Mayuri Peguei o Mayuri Que eu nunca tinha pego Finalmente né Mas eu já tinha pego O Mayuri Com fragmentos Beleza Temos aqui Mais 2 Então acho que a gente Fechou o Shinji sim Galera Vamos fechar o Shinji sim Tranquilo Beleza Mais 10 Eita Que o gasto é doido Veio mais uns Do Shinji Belezinha Aqui mais 2 Aí fechou E ainda veio O da Neozinha Que também não é fácil De conseguir 144 Galera 144 Vamos soltar Mais 10 Meu Deus Quantos Quanto sofrimento Veio mais um ali Do Shinji E agora Nós estamos com 41 Certo Aqui galera Eu não vou soltar 10x Eu vou soltar De 1 em 1 Para completar Exatamente 160 Porque eu não preciso Fazer mais Do que o necessário Então Vamos soltar aqui Né Ó Já Certo 6 vezes Certo Gastando Mais 1000 Então eu gastei 10k No total É isso mesmo É isso mesmo Vamos lá 1 2 3 Caraca Mano Ah Gastei bastante 10k Mas é muito Mas não é Ou seja Galera Aqui Dá para juntar Depois Rapidinho Para fazer Outras Coisas E falta Um Beleza Summonamos O último Ainda vem Uma Rook Beleza 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 E nós temos O Shinji Formado Né Eu poderia Já vir aqui E ó E conseguir o Aizen Por isso que ainda Tipo assim A conta Tem que ser exata Porque ainda tem Muito gasto De cristal Aí né Mas O que a gente vai fazer Agora é Vir aqui na formação E fazer o nosso Shinji Lembrando galera Que o Shinji Vamos combinar ele Aqui Um misterioso Estudante Transferido Que traça Uma linha Entre Shinigamis E Arrancas Um estudante Transferido Para o colégio De Ishiko Kurosaki Com cabelo Parecido A uma melancia E um sotaque De Kansai Que eu não sei O que é isso Sua verdadeira identidade É diferente Ele é um membro Dos Visers No reino dos Hollows Azenpactou Saka Nade Pode reverter tudo A habilidade de Shinji Hiraku Pode reverter As palavras O Shinji É um personagem Muito legal Dentro do Bleach E pronto Nós temos agora O nosso Shinji Beleza galera Shinji feito E agora Zigão Como você vai pegar O Aizen E a grande questão É aqui galera A gente vai vir aqui Em personagens Vamos clicar aqui No Kyora Para já mostrar O Shinji Lá atrás Cadê o Shinji Olha onde ele foi parar Tá aqui O nosso Shinji Né galera Olha eu sou 102 da posição Que bonito Beleza Aqui o que a gente tem que fazer É avançar ele aqui Galera Nesta questão Até começar a gastar Fragmentos Então vamos lá 1 2 Espero que dê aqui Né E aqui Botar no nível 20 Vamos lá Eleva ele logo Para o nível 20 Bota aqui Vroom Bota aqui Vai O máximo que eu puder Já logo Beleza Deixa assim Por enquanto Vamos avançar de novo Beleza Aí Avançamos E aqui galera A gente começa A brincadeira Tá Primeira coisa A gente tem duas opções Porque a gente precisa De fragmentos Aqui Do Shinji 50 fragmentos No total Para conseguir o Aizen Então o que a gente pode fazer Aqui também Você pode vir Na parte aqui De atributos Galera E é claro Na parte de atribuição Aqui né E também conseguir Alguns fragmentos Dele Para não gastar Tudo Em fragmentos Universais Você pode pegar Fragmento dele aqui Que você vai conseguir Alguns Né Com diversas situações Então ó Aqui level 60 Desbloqueia mais Reino das Armas No 6 Reino das Armas 9 12 e 15 Então A gente ainda pode Elevar ele Normal Aqui com level Acho que level Qual era? 70? Vamos ver se a gente consegue Botar no 70 65 cara Era 70 Ah não Era 60 mesmo Beleza Aí Peguei alguns fragmentos A mais dele Então agora galera A gente vai aqui No avançar Beleza E eu vou gastar só É 14 aqui 9 né 9 Contando errado E eu vou já conseguir No total 25 fragmentos dele Certo? Beleza Vamos lá Agora Eu preciso de cristais Mas aqui Deixa eu ir lá Comprar Que eu não comprei de hoje Eu acho que deve dar Exato até Aproveitar Pra fazer umas comprinhas Aqui 300 Mais 200 Mais 100 Mais 50 Galera Faltou 20 Eu fiz a conta Errada Tá Vamos Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Eu vou ter que comprar Não vai ter jeito Então beleza Nossa Vou gastar mais 400 Aqui eu vou quase Passar fome Beleza Então A questão A questão pra pegar O Aizen Galera É exatamente Aqui Então você pegou O Shinji Pelo Summons Normal Produziu ele E agora a gente Fez o avançar dele Até esta Posição Aqui Vamos lá Grau 6 Certo? Beleza Cadê o Aizen É aqui Galera Na hora de Renascer um personagem Desse tipo Vocês veem que Eu usei Fragmentos Universais Para conseguir Fazer 25 Na primeira E depois 25 na segunda Vez E pegar Fragmentos Do Shinji Então galera Exatamente Depois de pegar O Shinji Pegando 50 Fragmentos E combinando Ele Agora eu tenho Mais 50 Fragmentos Dele Que eu vou Reverter Para mim Olha Eu quase Passando fome Beleza Eu tenho 50 fragmentos Do Shinji E o Shinji E agora Eu vou lá Pegar o meu Aizen Galera Então É um gasto Muito grande Isso daqui Não é algo Que qualquer um Iria fazer A toa Mas por que Que eu estou Fazendo isso Porque o Aizen É basicamente O melhor personagem Do jogo Atualmente Então Ter ele Na minha conta Para usar Ou para usar De qualquer outra coisa Vai valer A pena Então Vamos trocar Galera Olha lá Pode trocar Até 50 Então 100 vezes 50 A gente vai gastar 5k De cristal Então vamos lá Rapidão Até pegar tudo Logo Só dá para trocar 50 mesmo Então aqui a gente pode Ir no Detalhe Eu não tenho nenhum fragmento dele Tem o 12 Ah não Então não era Eu não tinha nenhum mesmo Galera Eu não tinha nenhum fragmento Desse Aizen E o detalhe É que assim Eu podia ter pedido No clã Ou alguma coisa Para tentar Economizar Aqui Mas não vou Porque eu sei muito bem Que todo mundo Está atrás do Aizen O Aizen É um negócio Difícil e complicado Da gente Doar Então Mano Você pegar um Char e o outro De uma vez Galera Eu acho que vale Muito a pena Por isso que esse Xinge Que é um personagem Bom Ah Zig Mas tem melhores Você fez um gasto A toa Eu não ligo muito Também galera Porque É mais para isso Ficar como dica De vídeo Está aí Pego Esgotado Mano E eu também Né galera Acho que alguém Ficou pobre 16 mil 16 mil Cristais Gastos Para pegar Dois personagens Xinge Hiraku Nos sumos De tempo limitado E De quebra Galera A gente finaliza Com quem Aizen Arrancar Rapaz Se isso aqui Não valeu a pena Galera Eu não sei O que vale a pena Mais Mas De qualquer forma Esse é O vídeo de hoje Com uma grande Dica para vocês Isso vocês vão poder Fazer com vários Personagens Então Avaliem bem Porque esse jogo Aqui é um jogo Muito estratégico A minha estratégia É melhorar ainda O meu Kyora Por isso que eu fiz Isso daqui Então Espero que vocês tenham gostado Galera Tamo junto sempre Eu acho que esse vídeo Aqui merece o like E é nóis Valeu Falou E até Shinji E Aizen Olha isso Mano E aí Amém E aí E aí Obrigado.